Bom dia, adorou, né? Algo adorou, adorou? É! Deve ser, cara. Que fogo bateu, sei lá. Não morreu, não morreu. Vai ter uma avalia, se vai estar. Não tinha. E às vezes não vai. Música 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 Você tá falando, eu nunca tomo música, velho Saiu outro dia, a vida é boa, velho Você tá me escrevendo pra beber Ficou pra pegar a mão na cara, você tá pegando Legal, cara, legal Tô de louco, cara